Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de relembrar. Eu farei com vocês algumas situações já vistas em aulas de matemática, para ajudá-los a resolver as atividades complementares. Imaginem que vocês foram até a padaria e viram que tem promoção de pão de queijo. 10 pães de queijo por R$ 8,00. Vocês aproveitaram a promoção e compraram 30 pães de queijo. Quanto pagarão? Vocês sabem que o 30 é 10 mais 10 mais 10. 10 pães de queijo custam R$ 8,00. Então, para descobrir o quanto vocês pagarão por 30 pães de queijo, vocês podem fazer a adição. 8 mais 8 mais 8, que é igual a R$ 24,00. Ou vocês podem fazer a multiplicação 3 vezes 8, que é igual a R$ 24,00. Então, 30 pães de queijo custarão R$ 24,00. Imaginem agora que a quarentena acabou, que tudo voltou ao normal e vocês foram convidados para uma festa de aniversário. E terão que decidir que roupa irão usar. Vocês poderão escolher entre 3 cores de calças e 5 cores de blusas. Então, quantas combinações vocês poderão fazer? Vocês já viram nas aulas de matemática, que em situações problema desse tipo, usa-se multiplicação. O 3 é a quantidade de calças. O 5 é a quantidade de blusas. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, é possível fazer 15 combinações. Vamos relembrar agora prismas, pirâmides e corpos redondos. Os prismas são polietros compostos de duas bases poligonais e cujas faces são paralelogramos. Veja alguns exemplos de prismas. O prisma de base triangular, o prisma de base quadrangular, o prisma de base pentagonal e o prisma de base hexagonal. As pirâmides são poliedros compostos de uma base poligonal e cujas faces são triângulos. Vamos ver alguns exemplos. Os corpos redondos são figuras geométricas que possuem superfícies arredondadas. São eles, o cilindro, o cone e a esfera. Vocês aprenderam também a localizar uma rua no guia de mapas usando coordenadas. Vamos relembrar usando a rua Serra Negra. Essa rua fica na linha 4, na coluna C. Então, suas coordenadas são 4, C. Vocês também viram fração nas aulas de matemática. Fração é o conceito de um todo que foi dividido e uma parte dele será usada. Imagine que essa figura é uma barra de chocolate e vocês comeram uma parte desse chocolate. Que fração representa a parte que vocês comeram? 5, 20 avos. 5 é a quantidade de pedaços que vocês comeram e 20 é a quantidade total de pedaços que tinha o chocolate. Existe também outra fração que poderia indicar a parte do chocolate que foi comida. Observe que essa barra de chocolate também está dividida em colunas. Ela possui 4 colunas e vocês comeram uma dessas 4 colunas. Então, outra fração que também pode representar a parte que foi comida do chocolate é a fração 1 quarto. Então, fração é um todo que foi dividido e uma parte dele que será usada. Esse todo pode ser um chocolate, uma pizza, um bolo, mas também pode ser um grupo de elementos. Uma coleção de carrinhos, um grupo de pessoas. Por exemplo, a fração indica a quantidade de meses do ano compostos por 31 dias. Vocês sabem que o ano tem 12 meses. E os meses que possuem 31 dias são Janeiro, Março, Maio, Julho, Agosto, Outubro e Dezembro. São 7. Então, a fração que indica é 7 dozeavos. 7 é a quantidade de meses com 31 dias. E o 12 é o total de meses do ano. Para o nosso exemplo, eu vou começar multiplicando 210 por 21. Vai ficar ainda mais fácil se você montar a continha. E a minha dica é, coloque o número maior em cima, que tem o nome de multiplicando. Neste caso, é o 210. O número menor, que é o 21, eu vou colocar embaixo. E nós podemos chamá-lo de multiplicador. Fique atento se você colocou a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena e assim por diante, pois isso te ajudará a evitar erros. Nós vamos começar multiplicando da direita para a esquerda. Ou seja, no primeiro momento nós faremos a unidade 1 vezes 210. E você se lembra que todo o número vezes 1 é igual a ele mesmo. Portanto, 1 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 2 é igual a 2. Neste momento, o resultado parcial é 210. Agora chegou a vez de multiplicar a dezena 2 por 210. Para isso, recorde-se da tabuada do 2. Ah, e fique atento, pois é neste momento que muitos alunos erram a multiplicação. Sempre que você for multiplicar o segundo número, é preciso pular a casa da unidade. Para isso, você pode colocar o sinal de mais. Agora que você fez isso, vamos continuar. 2 vezes 0 é igual a 0, 2 vezes 1 é igual a 2 e 2 vezes 2 é igual a 4. O resultado parcial é 420. Esses dois resultados parciais precisam ser somados para você obter o resultado final da sua multiplicação, que também pode ser chamado de produto. 0 mais 0 é igual a 0, 1 mais 0 é igual a 1, 2 mais 2 é igual a 4 e 4 mais 0 é igual a 4. Pronto! A resposta para essa multiplicação é 4.410. O professor Sérgio está precisando da ajuda de todos para resolver um problema envolvendo divisão. A situação é a seguinte. Imagine que fôssemos fazer um campeonato de pipas e que, após as inscrições, 205 crianças decidiram participar. Para deixar a disputa mais empolgante, decidimos fazer ela durar 5 dias, distribuindo os participantes igualmente ao longo desse período. A dúvida é, quantas crianças vão competir em cada dia? Para resolver essa divisão das 205 crianças nos 5 dias, podemos pensar em fazer desenhos. Vou fazer 5 grandes retângulos e cada um representará um dia. Depois, eu vou imaginar que cada criança é uma bolinha e vou começar a distribuir uma a uma. Por fim, é só contar a quantidade de bolinhas em cada retângulo. Assim, dá para saber quantas crianças competirão em cada dia. Como esse processo de desenhar bolinhas é bastante demorado, eu vou mostrar como o desenho ficou no final, mas você pode tentar com mais calma aí na sua casa. Pronto! Serão 41 crianças competindo em cada dia. Agora, vamos fazer essa distribuição, mas sem usar desenhos. Você pode usar o método da chave para fazer essa divisão. É assim. Você desenha uma espécie de letra L com a base um pouco mais esticada. Do lado esquerdo, você coloca a quantidade de coisas a serem divididas. No nosso caso, são as 205 crianças. Esse será o nosso dividendo. Dentro da chave, você coloca o número pelo qual você quer dividir essa quantidade, que neste exemplo, é a quantidade de dias, ou seja, 5. Esse é o nosso divisor. Depois, você começa a dividir o número da esquerda para a direita. Você deve tentar dividir o primeiro número do dividendo, mas isso só será possível se ele for maior ou igual ao divisor. Como 2 é menor do que 5, não podemos começar a divisão com ele. Sempre que isso acontecer, você deve começar a divisão com dois números. Neste caso, é o 20. Agora, é só lembrar da tabuada do 5. Qual número que vezes 5 dá 20 ou chega próximo, mas sem ser maior do que 20? É o 4, que deve ser escrito embaixo do divisor. 5 vezes 4 é igual a 20. Vamos fazer uma continha de menos antes de prosseguir. E o resultado de 20 menos 20 será zero. Agora, nós vamos continuar a divisão, pois o dividendo ainda conta com o número 5. Para isso, abaixe este número até o resultado da conta de menos e repita a pergunta. Na tabuada do 5, qual número vezes 5 é igual a 5 ou chega próximo, mas sem ultrapassá-lo? É o número 1, que também será escrito embaixo do divisor. 5 vezes 1 é igual a 5. E 5 menos 5 é igual a zero. Pronto! Não há mais crianças para serem distribuídas. E o resultado que obtivemos foi o mesmo daquele de quando fizemos os desenhos. Mas, sem dúvida, o método da chave é bem mais prático, pois nos ajuda a ganhar tempo. Agora, peguem as atividades complementares de matemática e resolvam com atenção. Bons estudos! Bons estudos!